A parceria surgiu através de um grupo de estudos que nós temos até hoje. Esse grupo de estudos a gente procura gerar conhecimento para todos os nossos colegas. Esse grupo de estudos se reúne frequentemente através do patrocínio da nossa própria clínica, da Clínica Mariani, aonde existe uma troca de conhecimento muito grande. Nós trazemos palestrantes do Brasil todo, inclusive já trouxemos palestrantes internacionais para atualizar os conhecimentos e até mesmo para nós termos uma boa relação pessoal, saber como nós trabalhamos e tudo mais. Durante todo o ano temos vários encontros. Esses encontros são muito saudáveis para todos em relação à parte científica. Todos irão se desenvolver cientificamente. O grupo que se chama GEOC é um grupo extremamente seleto, com pessoas de extrema capacidade dentro desse grupo para discutir não só assuntos relacionados à cirurgia ortognática, nós discutimos assuntos de marketing, de dar um upgrade na sua clínica, no seu consultório, de como cuidar do seu paciente, como ajudar a sua secretária a atender o seu paciente. É um grupo de estudos muito interessante. Dentro desse grupo de estudos e dentro das cirurgias, tem a nossa parceria comercial também, que obviamente faz parte da parceria da Clínica Mariani com os outros parceiros. Essa parceria é o intuito de desenvolver, tanto técnica quanto cientificamente, todos os nossos colegas, inclusive a mim mesmo, que acabo aprendendo cada dia a mais com esses colegas que estão aqui trazendo conhecimento. Entendido? Se você tiver alguma outra dúvida, entre em contato comigo, seja nosso parceiro. Será nosso prazer te ajudar. Legenda Adriana Zanotto